Bom dia. Opa. Opa, bom dia, tudo bem, Fábio? Tudo bem, estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Você é de qual cidade, Fábio? Oi? Você é de qual cidade? Eu estou em Itapema. Itapema? É Itapema. Fica perto de qual outra próxima? Lá de Camboriú. Ah, ali de Itapema, Camboriú. Até nós temos alguns conhecidos ali. De vez em quando a gente desce para lá. Uma hora dessas a gente pode marcar também, para te vir e ficar aqui comigo, e eu te pago um dia de treinamento, uma coisa assim, a gente organiza ali. É que eu agora estou mais nessa fase de curioso, de começar a fazer umas experiências, experimentar, né, Adriano? E como eu já estou com a aplicação instalada já faz uns 20 dias, eu não fiz nada nela ainda. Ah, tá. Bom, no caso, eu vou abrir aqui o WebDev, tá? Toda a estrutura da parte de desenvolvimento de uma aplicação mobile com web, né? Tem mais ou menos esse mesmo... Tá, mas para fazer o WebService, eu preciso fazer no WebDev, é isso? Sim. Tá. Nele que tem a parte do conjunto de WebService, SOP e REST. Entendi. Então, na verdade, eu vou ter três aplicações. Eu vou ter uma feita no InDev, que é o meu back-end, vamos dizer, onde é o meu cadastro. Eu vou ter uma no WebDev, onde vai rolar o meu WebService. E eu vou ter uma no mobile, que é a minha aplicação que vai rodar no celular. É isso? Isso. Então, com o InDev, você vai fazer o seu desktop. Isso. Vou fazer o meu back-end, como a gente chama. Back-end, né? Que o pessoal fala, né? E daí, na nuvem, você faz com o WebService. O WebService eu faço no WebDev. WebDev. Beleza. O WebService, SOP ou REST. Tá. Vai do rosto. O SOP, ele é mais... Um pouquinho mais demorado de fazer. Mas é mais seguro. O REST... É, na realidade, a vantagem do SOP é que é todo estruturado em XML, né? O REST é mais simples, o layout. É... Eu faço bastante, tanto em SOP quanto o REST, depende de cada cliente. Faz muita coisa hoje. E daí, a mobile é com o InDev Mobile. Beleza. Está tranquilo. Está entendido. Essa é a estrutura mínima, né? Tá. Tu tem uma... Tu disse que tu tem uma aula, ou tu tem um vídeo que ensina a fazer essas três coisas aí. É isso? É. Eu tenho muitas aulas, né? Na verdade, eu acho que sobre esse assunto tem uns 40 vídeos sobre esse assunto. É, mas o meu tempo é limitado. Se puder me indicar um ou dois que me ajudem, já faz uma mão. Se eu for assistir 40 vídeos, eu fico louco. É. Bom, mas em resumo, né? Você vai ter que ter o quê? Um servidor, tá? Então, na nuvem aqui, você vai ter que ter um servidor para hospedar esse banco, né? Vai ter que ter um banco na nuvem. Não, não posso. Vamos de novo. Olha aqui, ó. As minhas aplicações são chão de fábrica, o ambiente é fechado, ok? Eu não tenho como fazer isso em nuvem. Eu tenho um servidor local. Local? É que tem a nuvem local da empresa. Não, beleza. Então, tá. Mas é que quando você fala em nuvem, para mim, é uma coisa na nuvem. Ou seja, tem qualquer lugar. Não, eu tenho uma intranet. Eu não tenho uma internet, né? Isso. É que o pessoal chama de intranet também, né? É. Então, aqui você vai ter que ter o quê? Nessa parte aqui, né? O WebDev vai fazer o WebService, que vai rodar sobre um servidor, tá? Não, tranquilo. Esse servidor, o que que é? Um IS? Uma máquina aqui nesse meio aqui, né? Vai ter uma máquina, vai ter um banco de dados lá dentro dela, né? Isso, isso. Que é a mesma máquina, que é o mesmo banco de dados que o back-end vai acessar. Enfim, tá tudo ali. Vai ter que ter o WAS, que é um acessório do InDev, tá? Tá. E o IS instalado, né? Então, aqui vai ter o WAS. WAS, que é WebDev Application Server, tá? Tá. É a mesma coisa que o motor do PHP. Sabe, quando você pega uma máquina e tem que instalar o PHP 5. Entendi. Entendi. É a engine que vai fazer tudo funcionar. E ele roda em cima do quê? De um IS? De um Apache? De quê? Ah, tanto faz. Pode ser IS, pode ser Apache, pode ser qualquer um deles. Eu dou suporte bem no IS. No Apache, às vezes, eu levo uns baile. Não, mas tranquilo. A máquina que vai rodar é um Windows Server 2008 ou 2012, eu acho. Não é esse o problema. Roda tranquilo. Roda o IS bem. Ela vai ter que ter um IP, né? Um IP ou um DNS livre, né? Sim. Que seja visível pelo aplicativo, né? Não, tranquilo. Isso vai ter. Então, a estrutura normal é fazer essa ideia, né? Então, na questão do INDEV, para enxergar a base, você já sabe fazer, né? É, na verdade, eu não fiz nada no INDEV, tá? Eu estava esperando essa nossa primeira conversa e vim começar a fazer, mas não tem muito segredo. É apontar para onde está o banco e deu. É, exatamente. É muito simples. Simplesinho. Já no mobile, você vai ter que fazer o quê? Você vai fazer uma comunicação com o web service, né? Tá? É, na verdade, eu vou consumir vários web services, né? Porque eu vou... Primeiro, eu preciso de um web service que me importe o cadastro que está nesse banco de dados, ok? Para dentro da aplicação mobile, por exemplo, cadastro de produto, cadastro de clientes, essas coisas. Para quê? Para que a aplicação mobile possa fazer o pedido, né? E depois eu vou ter um outro web service onde eu vou enviar o pedido já feito, já finalizado, para o banco de dados, para depois a aplicação do back-end poder processar, né? É. Então, você pode fazer uma comunicação direta, né? Do back-end com o banco. Ou você pode fazer uma comunicação também por web service. Né? Que daí vai, pelo web service, chegar na nuvem que vai chegar no banco. Né? Tem duas formas de acessar o back-end. Já o mobile, comunicação direta, pelo hiperfile até tem. Né? Pelo hiperfile client-server. Mas... Comunicação direta do quê? Né? Se o cara decompilar a aplicação, né? Ele vai conseguir enxergar a string de conexão, né? A string de conexão, ela é nome, é usuário, né? O user, é password, né? Password, é... Nome do banco. Banco, porta, IP e porta, né? É, IP e porta. E o DNS, DNS que significa .com.br. É, é que na realidade, como nesse caso particular, nas minhas soluções, né, Adriana, é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque as minhas soluções, elas são todas fechadas. Elas não são... Tipo assim, eu não vou botar uma aplicação na loja pro cara baixar, entendeu? Elas são todas dentro da empresa, né? Dentro da empresa do cara. Então, não faz muita diferença aí se eu usar uma solução ou outra, entendeu? Segurança não é exatamente uma paranoia nesse momento. Eu preciso ter uma aplicação que funcione e que ela possa ser desenvolvida da forma mais simples possível. Então, é muito mais importante pra mim, no caso, ter um ganho de tempo de desenvolvimento, efetivamente, do que focar em segurança de aplicação. Por quê? Porque não é uma aplicação que o cara vai lá na loja online lá e vai baixar. A aplicação, ela vai ser instalada em alguns dispositivos específicos. Na realidade, todos eles, sem exceção, são coletores de dados, né? Não é um celular comum que o cara usa na mão, né? Então, é uma coisa bem fechada, assim, bem tranquila. Então, qualquer forma, me atende, tá? Desde que eu consiga fazer. A minha grande preocupação é conseguir velocidade de desenvolvimento, tá? Essa é a... Você sabe que eu sou um cara que vem do Clarion. Então, hoje a minha referência de tempo de criação de aplicação é o Clarion, entendeu? O Clarion é uma ferramenta que eu domino há décadas já. Então, hoje eu faço qualquer coisa no Clarion muito rapidamente, inclusive o Web Service. Eu só... Só que hoje, o que eu tenho feito? Eu tenho desenvolvido aplicações em Android, né? Usando o Android Studio, coisa assim. E faço todo o meu back-end em Clarion e faço toda a minha parte de servidor de Web Service em Clarion também. Eu desenvolvi tudo isso manualmente no Clarion. Só que eu tô começando a ficar limitado em função do Clarion ser 16 bits e daqui a pouco eu já não vou conseguir mais rodar em alguns lugares. Então, isso me levou pro Indev. Então, o que eu preciso agora? Já tá em 74, né? Oi? O pessoal já tá em 64, né? Pois é, entendeu? E aí, não, daqui a pouco eu não vou ter nem SO mais pra rodar uma aplicação de 16 bits. Pra gente ter uma ideia, o próprio Clarion, a própria ferramenta de desenvolvimento do Clarion que eu uso, né? Que é a 6.3, eu também não vou evoluir mais. Eu não cheguei a usar as outras versões do Clarion, porque tinha muito bug. A 6.3 que eu uso, ela é 16 bits. Ela não roda, por exemplo, no Windows 10. Ela tem que rodar ela numa VM com o Windows 7. E o Windows 7 termina essa semana, né? Isso, também tinha 14 o suporte, né? Então, isso tudo me levou pro Indev. Então, agora eu preciso aprender a usar a ferramenta e tentar conseguir nele o mesmo volume de desenvolvimento que eu tenho usando o Clarion. Sei que é possível, eu já falei com muita gente que trabalha com o Indev e me diz, todo mundo me diz que é melhor que o Clarion. Inclusive, é mais rápido e horrível do Clarion, na minha vida. Não, eu conversei esses dias... Eu também era programador de Clarion, né? Tu me contou, tu me contou, tu trabalhava com o Pedrozão. Inclusive, eu conversei com o Pedrozão esses dias há bastante tempo, né? E o Pedrozão me falou maravilhas do Indev, né? Então, o Pedrozão me disse, ó, Fabiano, não tenho a menor saudade do Clarion. É, e a partir do momento que eu assumi a representação, que não foi muito fácil, a gente cobra muito deles uma qualidade do software. Então, quem conhece, diga assim, ah, eu usei o Indev, era uma droga lá em tal época, né? Faltavam umas coisas e tal. Como a gente veio do Clarion e a gente era meio mal acostumado... É, bem isso. ...de as unidades, né? Eu fui cobrando deles muita coisa. Então, até o pessoal disse, nossa, quando o Adriano assumiu a PC Software no Brasil aqui, é outra ferramenta. É muita coisa, assim, boa que foi colocada na ferramenta a partir do Adriano, solicitando e cobrando e charupiando a galera lá. Eles foram adicionando, porque é o que o mercado está pedindo, né? Então, eles têm que ir atentando, né? Sim. Então, a vantagem da PC Software é que eles têm comunicação e o pessoal da KPSoft, eu tenho e-mails... KPSoft não, da Sativellust, né? Eu mandei muitos e-mails, até com soluções de erros, né? Prontinho, ó, só faça isso, mostrei rodando, né? Que todo mundo vai agradecer, né? Os caras nunca me responderam. Nem bola, Adão, né? Nem bola, Adão, é um pecado, né? Uma linguagem que correu por falta de comunicação. É, é uma ferramenta, era uma ferramenta que tinha tudo que podia estar hoje liderando o mercado, né? Se eles seguissem trabalhando forte nela. Mas beleza, não adianta dar só lá de passado. Vamos tocar, eu estou focado agora em desenvolver na família Windev e é isso que eu quero fazer agora. Então, assim, ó, o que eu preciso, se tu tem esse material pronto, tá? Se tu tem essas aulas, essas demonstrações prontas... Eu vou fazer um mini projeto bem rápido pra você entender a ideia. Beleza, beleza, vamos lá. Se você me permitir, eu vou colocar no YouTube daí a aula. Tá bom, aí tu me passa as que tu tem prontas já também, me passa um link, alguma coisa assim. Porque eu vi que tu tem lá umas 600 aulas publicadas, eu acho. É, acho, deve ser mais ou menos isso. É, até achar a aula certa eu vou ficar louco. Tá, então, ó, aqui no WebDev, né, nós vamos fazer essa parte aqui do meio, tá? Tá, beleza, beleza, entendi. Essa e essa aqui, né? Tá. Então, quando fala assim em nuvem, né, então aqui no WebDev, quando você vem aqui em projeto, ó, ele permite você escolher um dos tipos, né? Aqui, ó, se é REST, um SOP, um site, um componente, uma livraria, um RAD, né, planos de ações. No nosso caso é esse aqui, tá bom? Tá bom, toca. Então, um projeto novo. E daí aqui dá o nome do projeto. Então, vamos chamar de WS, WS REST, vou fazer em REST primeiro, tá? Tá bom. É, API Fabiano. Tá? Tá bom, toca. Avançar, aqui é pra anexar um documento, negociou com o cliente, até o... Especificação, aquela coisa toda. É, tem até uns recursos bacanas aqui, liga o scan, adiciona o... Pra fazer a anexação da conversa que você teve com a empresa. Acho que ele desenhar isso aqui. Tá, daí aqui ele vem qual tipo de web service, REST ou SOP? Eu vou pegar o REST. O REST, ok. Tá bom. Que é o que o pessoal tem usado mais hoje em dia. Eu tenho muito vídeo sobre SOP, então eu acho que você pode daí assistir aqueles que eu já fiz. Tá? Se você quiser, usa SOP. Mas daí já tem muitas aulas sobre esse assunto e de resto tem bem poucas. Ok. E aqui na parte do SCM, que é o... Eu posso chamar isso aqui de controle de versão. Sim, é uma ferramenta de versionamento. Ele é integrado, não tem que colocar nada mais na ferramenta. Tá? Ok. É como se fosse um git, um portoise, um svn, né? Tá bom. Avançar. Aqui o que é esse git lines, é coda estilo. É quando você tá programando, ele tem tipo que nem as variáveis globais booleano, é b, buffer, é buff. É tipo um prefixo, tá vendo? Se você vai escrever lá uma variável, né? Declarar ela do tipo booleano, tipo Adriano, ou vamos colocar assim, nome, existe, is booleano. E daí você dá enter, ele vai colocar b, nome, existe, is booleano. Então ele coloca esse bzinho na frente da variável, tá? E daí a gente usava lock e glow lá no Clarion, por exemplo, pra indicar uma variável global. Só que aqui é automático, né? Você só escreve a variável, dá enter e ele coloca sozinho o prefixo, tá? Beleza. O que eu mudo na parte de window control é que no table, eu coloco aqui table grid. Porque gera uma confusão na hora de conversar com as pessoas. Sim, senão o cara acha que é a tabela, a tabela no banco. Isso, olha, ele cria um arquivinho CPT, tá? Que agora eu tô mudando o padrão. E aqui eu coloco table grid. Sim. Table grid, daí assim, quando eu tô falando com a pessoa, ó, clica no table grid, né? Então daí ele já sabe que é o objeto list, né? Da listagem dos dados na tela, né? E não a tabela no banco de dados, né? Sim, sim. A única mudança que eu faço é essa. E daí ele criando aquele arquivinho, esse code estilo CPT, né? Vai ficar no seu projeto, tá? Tá. Aqui você vem em adicionar. Português. Aqui pode remover. Tá? Aqui é a parte de número, moeda, data. Dificilmente se muda qualquer coisa. Aqui era padrão americano, quando colocava Brasil, daí eu já não vou corrigir, então já veio certo. Então, muitas coisas assim que, ó, aqui já tá corrigida em português. Sabe o localê, né? Que nós tínhamos que fazer no... Sim, sim, me lembro que tinha que fazer. Tinha que botar lá no Globo as definições todas. Isso. Então, seria mais ou menos o nosso localê que nós tinha lá, né? Tá bom. Aqui eu posso adicionar outras línguas, né? Colocar... Só que daí, como é web service, não precisa. Não tem lógica. Lógico. Avançar e aqui, ó, criar a base de dados. Aonde que vai ser? No caso, assim, ó, eu vou usar os meus bancos de dados são, basicamente, Microsoft SQL e Oracle, ok? Nos meus clientes eu vario entre um ou outro. Todos são ambientes empresariais, né? Então, a maioria tem SAP, então é Oracle, mas eu tenho muito, muito, muito cliente que ainda usa banco SQL em funções de TOTOS e outras soluções aí. Então, eu vou usar um ou outro sempre. Você vai poder usar via OLEDB, ODBC ou acesso nativo, tá? Tá. Deixa eu abrir aqui o site da PCSoft para você entender o que eu estou dizendo. Na questão do banco de dados, é... O que se diz? Tarifas. Quando é banco de dados gratuito, o driver é gratuito, né? Tipo, uma SQL, MariaDB, Postgre e assim vai. Já no banco de dados Oracle, você pode, daí, acessar gratuitamente o banco usando OLEDB, que você vai ter que instalar o cliente da... Da... Do banco, né? Ó, Oracle, ele daí tem valores, ó. No caso do banco de dados Oracle, se for comprar ele para acesso nativo, é 747 euros, né? Vou fazer aqui um cálculo rápido para você ter uma ideia. 747 euros vezes 4,5 que dá o euro, mais 0,60 que é o VET, então 5,1, né? Daí mais o IOF vezes 0,0683... Opa, dei dois enter. É... 747 vezes 5,1, vezes 0,0683... Dá 260, mais 3.800, mais 3.800... 4.000 reais, mais ou menos, o driver. E daí, todos os drivers, como o SQL Server, também é esse mesmo 747, entendeu? Tá? Não, mas isso aí, se eu comprar uma vez, eu não preciso comprar para cada aplicação? Não. É uma DLL, entendeu? Você vai liberar uma DLL dentro do diretório do Wendev, toda vez que você gerar um projeto com... Mas hoje, se eu precisar usar, eu posso usar a ferramenta de acesso via OLE, via ODBC, no caso. Isso, via OLEDB, né? Que daí você vem aqui embaixo, né? Você vem aqui embaixo e vai por OLEDB. Só que daí você tem que instalar o client, né? Então você vai na parte... Eu acho que o client eu instalei, quando instalei as versões da ferramenta, ele pergunta se quer instalar o client ou não. Não, é o client, no caso do Oracle, até sim do que você está falando, mas no caso do Oracle e do SQL Server, você tem que entrar no site dessas empresas. Não, 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 eu estou falando do OLEDB. Não, o OLEDB é um... é confuso, né? Vamos desconfusar. No caso, o OLEDB que ele fala que vai instalar lá, é sobre o Hyperfile, esse programa... Ah, tá, entendi, tá, tá. Pode ser, pode ser. E aí, como é que eu faço para instalar esse OLEDB aí? Na verdade, você não instala aqui nada. Você pega e instala da Microsoft ou da Oracle o client, né, do banco que eles têm lá no site. Você vai escrever Microsoft OLEDB MS SQL Server. Vai dar Enter e Download, entendeu? Vai localizar esse OLEDB da Microsoft ou a mesma coisa, OLEDB do Oracle, né, client. Daí vai aparecer lá a download da versão tal, né? Que daí cada versão tem o seu client. Tá. E esse client, daí ele vai liberar, daí você enxergar o banco. Daí você vai dar NETS aqui e ele daí aparece aqui, entendeu? Ah, todos os OLEDB que eu tenho, tá. O client da empresa, ou seja, não tem nada a ver com a PCsoft, ele aparece na listagem, tá? Entendi. E esses que apareceram é o que eu tenho instalado por padrão. Eu instalei esses dias o OLEDB do DBZ3. Foi do OLEDB do DBZ3. Foi do que eu andei instalando esses dias. Aí tem um SQL Server, né? É, ali, ó. Tem do SQL Server, né? Então, daí você vai escolher o... Ó, tem do Axis, né? Do Excel. Ah, do Excel que eu andei instalando. Então, daí você vai dar Avançar e vai enxergar a base, né? Vai dar o nome pra essa conexão, né? E daí vai entrar com os parâmetros depois ou agora. Agora. E daí você vai colocar o nome de um tal banco, ou no patch, usuário, senha, password, entendeu? Depende do banco que você escolher. No caso, o Axis é um arquivo, né? No caso de outros, usa só que TINET, TCP, IP, né? E uma porta, né? Então, você vai usar um DNS, um IP, uma porta, nome do banco e usuário, e senha, e você vai conseguir enxergar. Entendeu? Ok. Então, aqui eu posso usar bases já existentes, aqui criar uma nova base. Na verdade, aqui, quando ele fala criar uma nova base, na verdade, o que ele vai criar? Ele vai criar uma análise. Você lembra lá do dicionário de dados que nós fazíamos lá no... Uhum. Uhum. Então, aqui, na verdade, teria que ter uma, assim, uma barrinha, dicionário de dados, né? Uhum. Que daí ficaria mais claro, porque não é uma base que cria. Ele cria as estruturas das tabelas. Entendeu? Uhum. Ah. Sim, você desenha tabelas de relacionamento, é isso? Isso, vai criar os relacionamentos e tudo, mas dentro do que você está criando agora, nesse momento dessa tela aqui, é apenas um design. Onde vai estar o banco de dados, pode até estar em outro computador. Entendeu? Entendi. Pode buscar um... Ou não criar. Eu posso fazer, eu posso dar uma opção do Yes, Create a New Database, fazer todo o desenho e ele depois criar para mim, usando essa conexão OLEDB, que eu vou usar, por exemplo. Você pode importar, no caso, se você usar esse aqui, digamos que tem um banco que já está feito em uma máquina lá na empresa. Você vai por esse aqui e vai buscar... Não, tudo bem, mas vamos imaginar o seguinte, é uma aplicação nova. Eu não tenho tabela criada, não tem nada. Eu posso fazer todo o desenho, relacionamento, tudo aí, depois definir que é uma conexão OLEDB com Oracle e ele vai me gerar os scripts para criar a tabela, é isso? Isso. Você lembra que no Clarium tinha um esquema lá de File Manager da Capsoft? Uhum, tem, eu uso até hoje, vai ter me interessado. Ele aqui também tem, só que é um pouco melhor. Lá, para instalar o File Manager é um pouco enroladinho, tem um monte de telinhas para adequar e tal. Aqui é só duas linhas de código, no caso do Hyperfile. Já no caso do Oracle e outros bancos, daí aquela conversão automatizada é manual. Até eu tenho comentado com eles de fazer essa automação automatizada também para quem compra o driver, né? Não, mas tudo bem, isso hoje não é mais um problema, por quê? Porque, no meu caso particularmente, a maioria das ferramentas que eu faço, esse banco de dados, ele é compartilhado com diversos sistemas, não só com o meu, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tenho que alterar uma tabela, eu tenho que enviar esse layout novo de tabela para todo mundo, tem que ter um OK de todos os envolvidos, para daí alguém lá, um DBA lá, acessar o banco e fazer ele a alteração da tabela, entendeu? Hoje... O processo todo no Hyperfile Client Server e o Classic, e agora tem o Upload, o HFSQL Cloud, ele é automatizado, né? Igual o File Manager, ele faz a conversão sozinha, não incomoda com nada. É, para mim não resolve, porque os meus bancos são todos corporativos, infelizmente. Então, na verdade, é um recurso. Para mim não vai ser útil. Mas tranquilo, eu pudendo gerar os scripts, já é... Ele já cria os scripts, inclusive, com chaves externas, relacionamentos, já faz tudo Preciso. Sim, descontrainte, franquei. Beleza. Ele vai criar, então, nesse momento... Uma análise. Uma pontuana, né? Que é a análise, tá? Daí ele está dizendo aonde que vai ser criado. Daí aqui... É... Eu quero o banco de dados... Eu vou colocar aqui o Client Server, tá? Ok. Vamos dar um avançar. Que o anterior aqui, né? Ele é igual ao... Como se diz? Ele é igual ao... Top Speed, né? Uhum. Tá? Então, esse é o Client Server. Já não. Ele tem um IP. Ok. Então, ele é TCP via servidor. Via servidor. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho que eu esqueci. Me deu branco no IP. 2020, 2020, 200. Tá? 200. Tá? E esse aqui é o meu servidor. É o Server WX, tá? Vou dar um avançar. Ele... Agora quer saber o usuário e senha do servidor lá. Então... Tá. Tá. E esse servidor HFSQL, eu instalo como? Ou isso eu não instalo? Instalo. Tá. É bem pequenininho. 200 MB. Não chega a 300 MB. Né? Arredondando, né? 300 MB o banco. Ó. E aqui apareceu todas as bases que eu tenho lá, ó. Uhum. Isso aí. Cada uma dessas linhas é um cliente que eu tenho. Entendeu? Então, eu posso pegar, vir aqui, esperar um pouquinho. E vamos entrar lá nele e vamos criar uma base. Então, aqui eu vou entrar no meu servidor. Então, esse é o HFSQL Control Center, tá? Ó. HFSQL Control Center. E cada um desses aqui é um cliente que eu tenho nesse servidor. Uhum. Tá? Então, é bastante gente ali. Vou pegar aqui, ó. Vou criar uma pasta New Database, ó. Dá pra ver como é fácil fazer. Então, DB. Fabiano. Ok. Tá? É que eu não tenho hora. Coloquei instalado, tá? Então, entenda essa parte. Não, tranquilo. Tranquilo. Depois eu vou fazer o mesmo experiência daqui. Uhum. Ó. Ele criou aqui a pastinha Fabiano. Uhum. Daí aqui, quem que pode usar o Fabiano? Então, eu vou copiar aqui do admin, né? O admin pode usar, né? Se fosse colocar outra pessoa, então, daí eu ia criar um usuário e atribuir que o... Aquele usuário poderia usar essa pasta. Essa base, né? Aqui, daí eu tenho a visualização das tabelas, né? Nessa tela, né? As tabelas. As conexões, as coisas... Os jobs, os backups, os links, a story procedures, as triggers, as story queries, parâmetros e o que está travado. Digamos, em lock, né? Usado por algum usuário, né? Tá? Então, é uma base bem, assim, bem simples, né? Bem... Uhum. Mas bem poderosa. Bem bacana. Então, aqui. Avançou com o IP e a porta. Aqui, o usuário e a senha. E daqui eu vou procurar o DB... Que adquiriu lá? Fabiano, né? Então, DB... Fabiano. Aqui, vamos digitar. DB... Fabiano. É menos... É menos... Eu acho que está... Apareceu ali. Não, não está bom. Não faz diferença? Não. Tá. E criou, né? Na verdade, a base eu criei na mão, né? Sim, sim, sim. E agora ele está criando a análise, que é como fosse o dicionário de dados lá do Clérion. Para você entender o que está fazendo, né? Sim, sim, sim. Daí aqui você vai dar um próximo. Vai colocar lá T001. Eu vou fazer uma tabela de clientes, tá? Tá. Clientes. Eu tenho mania de fazer com prefixo, tá? Tá. É uma mania minha e daí eu sempre falo para os meus clientes fazendo dessa forma. É mais fácil de fazer o suporte depois. Daí aqui ele vai usar a conexão, né? Eu criei. Olha lá. Ele já criou o amarelinho, olha lá. A tabela linha. Cada tipo de banco tem uma cor, tá? Ok. Então, eu posso ter um banco misto nessa análise. Eu posso ter algumas tabelas hiperfile, algumas tabelas Oracle, outras tabelas SQL Server e todas sendo usadas ao mesmo tempo e gravando ao mesmo tempo. Legal. E ainda em canais de execução único, que seria do tipo um por vez, no caso serial, como também eu posso trabalhar com todas essas bases, SQL Server, Oracle, em multi-pista. No caso, seria a palavra certa, de forma paralela usando o thread, multi-thread. Então, cada thread eu coloco um banco. Então, na thread 1, deixo um loop lá no SQL Server. Na thread 2, coloco no outro canal de execução de processamento, né? Do computador. Outro banco. E assim por diante, entendeu? Entendeu? Então, dá para fazer umas coisas assim bem bacanas. Então, não significa que você quando está trabalhando com o in-dev, você só tem uma pista para trabalhar. De execução, uma linha. Você pode ter coisas em background, está rodando como se fossem outros SXS, mas só que está no mesmo. Entendeu? Sim. Eu uso isso muito usando os timers do Clarium. Então, eu faço isso muito. O timer é diferente, né? O timer usa o clock, né? Sim, sim, sim. Um, dois, três, né? O tempo de segundo. Em algumas soluções eu boto threads em paralelo também, do start lá, que o Clarium tem essa vantagem. Da start, estava em matriz de nova lá. Aham, tá. É que tem diferença. Tipo, o intervalo entre um segundo e o outro segundo é um segundo. Já a thread, ela pode ser que o primeiro ciclo e o próximo ciclo não sejam um segundo. Ele vai pegar o que estiver livre de memória e se o processamento for pesado, ele só vai passar para o próximo ciclo quando ele concluir, entendeu? Entendeu? Então, ele pode ser um segundo também, né? Mas ele pode ser elástico, entendeu? Sim, ele vai se adaptando de acordo com o que está sendo utilizado do equipamento. É, às vezes a marca está sendo antivírus e daí ele não vai deixar usar, entendeu? Sobrou tempo para ele, ele roda. Não sobrou, ele fica guardando o tempo. Aqui, quando eu coloquei numérico, você viu que aqui eu tenho vários tipos de campo. Texto, número, moeda, data, hora, boleano, binário, para colocar som, imagem, chave composta, ID automático, full text, que é um tipo de busca, campo, fórmula calculado, timestamp, JSON ou XML, UID, que é um número bem grande, dá mais ou menos uns 48 caracteres. Então, no caso aqui eu coloquei numérico. Tá, numérico, no caso, o teu numérico, esse equivale ao inteiro, é isso? Isso. E aqui eu tenho, com um número positivo, negativo, de 1 byte, 2 bytes, 4 e 8 bytes. Ok. Daí é um carretão de grande, né? E aqui, ah, não, eu não quero inteiro, eu quero real, eu quero decimal, daí decimal, daí quantas casas de decimal, quantas casas de inteiro, né? Então, isso ocorre nessa parte aqui de subtape, entendeu? Então, eu quero modificar o tipo, não quero 4, eu quero 8, né? Uhum. Tá? Daí aqui é o caso do CPF, né? T-001, CPF. Ele tem alguma máscara, algum campo máscara? Aqui, ó. Antes, ele tinha um negocinho aqui que subia e descia, e daí, tanto reclamar, eles mudaram pra cá. Então, se eu tô com o cursor aqui em cima, vai ser referente, porque eu clicar em cima desse, vai ter alteração. Então, se eu clicar nesse aqui, e clicar aqui, vai ser o nome que vai aparecer aqui pra fazer as alterações, ó. Entendeu, ó. De nome. Daí aqui, eu tenho tudo isso aqui pra fazer password, numérico, parará, parará, né? E aqui eu tenho input máscara. E aqui eu tenho algumas já prontas, certo? Validação de e-mail, IP. Telefone. CEP, CPF é do Brasil, ó, já tem pronto aqui, ó. Meleta. Entendeu? Então, ele já vem prontinho ali, né? HTML, né? Tem umas coisas assim doidas. Mas é o famoso 99.999.99, entendeu? Entendeu? Então, você vai fazer na mão, né? Ok. Então, aqui no caso do nome, é nome mesmo. Aqui o tamanho, né? Lá no banco, lá na análise, eu defini 50. Então, eu já trouxe aqui o 50. Sim. Então, tá lá o 50, tá vendo? Aqui eu tenho como mudar se é visível na tela ou não, se é obrigatório ou não, se aceita zero, né? Aqui, informações HTML, aqui a parte de tipo de letra, por fonte, negrito, itálico, sublinhado. Aparecem mais umas opções aqui. Imagem, borda. Todo CSS eu posso definir aí no style. É. Isso nós estamos falando de uma aplicação web, né? É, se for uma aplicação web. Na desktop também. E no mobile também, né? Ah, é bom. Beleza? Então, a parte do que você perguntou, o input, é aqui. Beleza. Beleza. É, recurso não falta, já deu pra ver. Não, é bem mais completo do que você tá acostumado. O CPF, então, 14, tá? Então, eu posso pegar... Vou deixar texto porque tem CPF. É, que na verdade, a gente fala bastante sobre Claryon, né? Uhum. Hoje eu não uso só Claryon, né? Hoje eu uso diversas ferramentas de desenvolvimento. Então, eu uso... Scriptcase é uma ferramenta que eu uso bastante, né? O Builder da Adiant é uma ferramenta que eu uso bastante. Mas é tudo geração PHP, né? Uhum. Então, o que me chama atenção no InDev é poder juntar tudo isso na mesma ferramenta. É uma coisa só, né? Não é aquela montoeira de linguagens, né? É. Hoje eu sou obrigado a trabalhar em Claryon, em Java, em C Sharp, em C++. E aqui tá junto, né? Em JavaScript, em CSS, HTML. Quer dizer, hoje eu trabalho, sei lá, com talvez 10 linguagens diferentes aí pra conseguir fazer o que eu tenho que fazer. É. Aqui você consegue centralizar, né? Olha, eu coloquei aqui uma chave única pra nome. Ah, não, Adriano, mas eu tenho pessoas com o mesmo nome... Sim, sim. Eu entendi. ...nacional e deve ter alguém com o mesmo nome no país, né? Aham. Você tem que mudar daí pra chave duplicada. Mas o CPF é único. Isso. Aí eu botou ele que ele. Isso. No autorizado, tem que ser autorizado, porque às vezes você pode não ter o CPF, né? Sim. Sim. É, mas eu posso também deixar obrigatório. Isso. Tem que ter o CPF. É. Tá? Daí aqui deu ok, tá criada a análise. E daí ele já vai... Ó, deu conexão com o banco, né? Aqui a parte de SM, que seria a parte de repositório de versionamento do código. Ah, também tá no meu server WX lá. Dá pra avançar. Ele vai criar o WS-Rest API Fabiano. Você tá vendo que ele vai te levando a fazer as coisas? Sim, sim. Tudo, tudo, até agora, código zero. Não, pois eu só tô com um dedo aqui. Que nem diz o mouse e o dedo. Só dando, abaixando o indicador só. Aqui, projeto adicionado no SM de versão. Com sucesso. E ok. Né? Daí aqui ele vai salvar esse objeto lá no SM, tá? Beleza. Aqui você pode colocar um comentário. Primeira versão. Banco de dados. Beleza? Beleza. E ele bloqueia com essa janelinha rosa ali, né? Não sei se você viu. E agora ele já tá me levando pro REST, né? E aqui ele quer saber o que eu quero fazer, né? Qual é o nome da rota que eu quero dar. Isso. É o nome do web service. Então vai ser REST API Fabiano. Aqui eu vou pôr um underline. Tá? Vamos dar ok. Não, já colocou o nome ali. Concordo que quero versionar isso também. E ele abre essa janelinha de new point. E eu vou escolher esse aqui, ó. Né? Entrar em point e acesso a dados. Daí ele vai procurar as tabelas que vão ser feitas. Ah, ainda não... Tu não vinculou a tabela ainda. Não vinculou. Vamos fechar aqui. Vamos dar um salvar. Deixa eu ver o que falta aqui. Ah, aqui. Ah, aqui ó. Ele tá travado aqui. Então aqui, ó. Eu vou dar um editar. E vou dar uma conferida na conexão. Como que tá. Beleza. Vou dar um salvar. Então direito. Connections. A princípio dá um testar aqui. Ok. Tá? Aqui podemos mudar o nome, né? My server wx. Tá? Então ele tá conectando bonitinho. Tá certo. Tá. Ok. Salvar. Tá? Vamos fechar. Ele tem que aparecer aqui, ó. Connections. Sim, tem. Tem que ter o nome aqui. Tem que aparecer isso aqui. Né? Sim. Vamos fechar. Yes. Deseja sincronizar? Faltou isso aqui de fazer. Né? Sim. Até eu vou comentar com eles que nesse ponto aqui, né? Ó. Ele não fez a... A sincronia no wizard, né? Depois eu mando pra eles isso aí. Tranquilo. Tá? Deixa eu só jogar no word aqui. Então eu mando muita tela assim, anoto, faço anotação, mando pra eles e eles já resolvem fazer um pack de correção, entendeu? E daí aparece no reloginho do pessoal, ó, tem uma nova versão disponível. Igual o antivírus. Ótimo. Show. Bom, agora aqui, ó, tá vendo, ó? Tem que acontecer isso aqui, ó. Beleza? Ok. Como eu já tomei o macaco velho, né? Então eu sei que tem que aparecer nessa estrutura isso aqui. Se não apareceu é porque ele ainda não sincronizou a análise com o projeto. Aí tu tem o banco que ele vai se conectar e a tabela que ele vai prover dados no hash. Isso. Bom, aqui nessa estrutura, ó, em Projeto Explorer, você tem a parte global do projeto, tá? Bati botão direito, Description. E daí aqui tem algumas definições, né? Uma coisa importante que às vezes acontece, antigamente vinha marcado aqui, ó. No Unicode. Tá? E daí vem o quê? Caractere japonês, na hora de você fazer as conexões. Entendeu? Então, estando em ANSI, daí é padrão o TF8, tá? Tá. Daí evita problemas. Ok. Aqui o tipo do REST, alguma ação antes, alguma ação depois, né? Ok. No caso eu não uso. Aqui a análise, aonde que ela tá. Aqui eu posso importar de outro lugar. Aqui em algumas informações, que é multi-usuário, né? A tabela, qual é a conexão dela. A parte que nós tínhamos visto lá no Wizar, você pode retomar aqui de volta. Ok. A parte de, como o Web Service não tem interface, então é nome. Não tem esse quem é. Aonde que tá sendo versionado e organizado, né? A parte de opções, né? No caso fosse um XZ, aqui avançado, HTML5, se fosse uma página, né? E a parte de compilação, certo? Então, isso é a parte global do projeto. Eu não mexi nada, só fui olhar. Daí eu vim aqui, ó, em REST, WEBSERVICE DESCRIPTION. Clico aqui no Fabiano e venho aqui no botão novo. Crio o point, né, do dado. Processo ao dado. E não quero que fique me abrindo essa janela, posso marcar isso aqui, ó. Daí ele fica versionando oculto, tá? Tá. Se não, toda hora você tem que ficar assim, versionando, assim, versionando, entendeu? Uhum. Aqui avança e agora apareceu a tabela clientes. Uhum. Né? Ok. Agora só vai dar um avançar. E aqui estão os campos da tabela. Ok. Daí eu defino quais são, quais os campos que eu quero retornar no meu REST, é isso? Isso. Então, assim, Adriano, eu não quero expor toda a tabela, só quero só esse, esse campo e os outros não. Entendeu? Daí fica visível lá na hora de fazer o JSON só os campos que você liberar, entendeu? Beleza. Ele criou o JSON em cima do que eu defini. Mas aonde eu defino qual é o meu parâmetro de entrada no REST para me retornar a informação correta? Ah, então. Aí que nós vamos ver. Você viu que eu só dei novo. Uhum. Escolhi a tabela. Escolhi os campos. Escolhi a chave única. Ok. E daí aqui tem três opções, né? JSON, JSON H-Record e XML. Tá. Ok. Mas no caso vamos usar um JSON padrão aí. Isso. No caso a gente tem que usar esse aqui, ó. Por quê? Porque esse ele vai fazer entre as chaves o nome da tabela. Entendeu? Então vai ser o nome da tabela. Abre chaves, nome da tabela. Abre chaves, os campos, fecha chaves, fecha chaves. Entendeu? Entendeu. Já esse aqui não. Só vai expor só os campos. Sem o nome da tabela. Ok. Tá. Então aqui você vai dar um avançar. E aqui tá o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Ah, eu não quero que faça GET. Ah, eu quero que faça GET. Entendeu? Ah, eu quero que faça só GET e não faça mais nada. Não apague registro. Entendeu? Então daí é só vai liberar esse aqui. Ah, eu quero que veja o que tem e grave no banco. Novos registros. Eu posso criar um novo registro, posso ler registro, posso modificar, deletar e ler todos. Isso. Legal, né? Aham, muito bom. Daí aqui avançar. Aqui ele tá até escrevendo como que vai ficar. Ter cliente e zoom, né? E o ID do cliente vai mostrar aí. Então ele tem um mini exemplos aqui, ó. Acho que é tudo meio igual, né? É a mesma coisa. É o mesmo igual. Vamos dar um avançar. E concluir. E esse procedimento que eu fiz com você aqui, ele criou o web service rest da tabela clientes inteira. Ele criou toda uma classe orientada ao objeto aqui, ó. Se eu fosse escrever tudo isso aí, você ia gastar um dia aí escrevendo. Então ele faz toda uma programação, é uma programação que é bem complexazinha. Ele faz um mapping, né? De dizer assim, ah, Adriano, eu tenho esse nome no banco, mas eu não quero que esse nome apareça lá na internet. Então você pode trocar o mapping, entendeu? O mapeamento, né? Então, ah, eu quero que o nome seja outro nome da tabela pra complicar a vida de alguém que for usar com má intenção, entendeu? Então o mapeamento você pode trocar os nomes. Ok. Porque daí tem que acertar, daí o restante todo, tá? Fechou. E ele criou essa tela aqui, ó, que bacana, tá vendo? Então, barra de clientes, get. E aqui eu tenho a programação que leva na programação do get. Se eu clicar aqui em post e clicar nesse iconezinho aqui, ele me leva na programação do post. Ele tem aqui coisas já... Isso aí que é um piado. Agora, como é que eu subo ele num servidor? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Você viu, se fosse fazer, digamos assim, Adriano, quanto tempo demora pra fazer tudo isso aí que você fez? Não, não, Adriano, eu já vi que é em 10 minutos. Em 10 minutos, tá feito um web service. Em 10 minutos, eu boto um servidor, um servidor para o funcionário. Entendi. Ficou claríssimo. Você só escolhe a tabela, papapá, papapá, três minutos, tá no ar. Ok. É incrivelmente rápido. Tá, tá feito aqui o web service. Eu posso testar ele com o Go, certo? Ele vai abrir uma interface pra eu trabalhar desktop. Ou posso mandar subir pro servidor e fazer um teste no servidor. Tá? Ó. Tá coletando os arquivos, né? Ó, terminando de compilar. E aí ele quer saber assim, você quer testar usando uma ferramenta, um editor que eles fizeram, né? Que quer usar um programa externo, tipo que nem aquele... Tinha um negócio lá da Google que eles fizeram. É, eu tenho um complemento que eu uso no Chrome, que faz isso também. Né? Aqui rodar o web service manualmente, né? Então, depende do que você colocar aqui, ele vai fazer o teste. O teste, ó. Chegou nessa tela, que é o wd-test-rest, e daí você vai fazer os testes, tá? Adriana, eu não sei qual que é a estrutura, né? Do... Ó, do... Do post. Então, o que você pode fazer a primeira vez? Você pode colocar na tabela um registro, né? E daí dá um get e ele vai montar a estrutura do JSON pra você, tá? Então, você pode ir lá no banco, né? Vamos dar um atualizar aqui. Sintralizar aqui. Deixa eu dar um atualizar aqui. Botão direito, update. Aqui, aqui ainda não tem nenhuma tabela. Vamos lá. Aqui, no web service rest, vamos botar, botão direito, edit data file. Certo? Então, aqui, vou dar um testar conexão. Ah, tá, tem que formar assim. Formar a senha. A gente vai dar um encontro na minha. Formou a senha. Testar conexão. Com sucesso. Tá. Tá aqui a tabela. Só que ela tá... Impossível ouvir. Ah, aqui. Talvez isso aqui tá em lock. Direito, tá. Tá. Senha de novo, Léo. É, né? Deixa eu ver aqui. Esqueceu da senha. Bota a senha lá, Léo. Botão direito, update. Geral. Na hora que você mandou criar lá, ele tava te pedindo a senha. Você não tinha botado a senha. É? Ah, desculpa. Botão direito. Tá. Aí, bota a senha aí. A senha, a senha, a senha. A senha aí. Uhum. Tá. Errou. Alviu e ficheiro. DP, Fabiano. É, não tá conseguindo criá-la. Acesso. Deixa eu ver aqui. O que que tá faltando. DP, direito. Diretivas. Ele pode tudo. Tá com a... Aqui. Ele tá com a justiça com o mestrador. A gente pega também a sessão. external. Ok. Sincronizar. Continuo. Tá. Quero. A senha. Tinha um colega meu que colocava na senha, senha. Qual que é a senha? Senha. Não, meu amigo. Qual que é a senha? Esse, meu amigo, Josmar. Sucesso. Estranho. Tem um negócio que eu não tinha visto ainda. Vou ver depois aqui. Tá. Fechou. 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 Daí agora na parte de subir, né? O projeto, né? Uhum. Vamos lá. Eu vou dar um compilar. Eu vou fazer um local aqui, tá? Tá. Mas eu posso rodar num docker, posso gerar um instalador, tá? Posso subir pra PCsoft, eles têm servidores lá também. Uhum. E posso fazer um deploy no web service, né? Eu tenho aqui um ambiente de teste, né? Pra fazer deploy, né? É gratuito até, pra teste. Daí, aqui você cria uma conta, né? De usuário e senha, ele vai deixar você subir. Entendeu? Beleza. Tá? Então, eles têm um servidor lá pra você fazer os testes. Aqui. Vamos dar um avançar. Avançar. Continuar. Continuar. Tá gerando. E ele gerou o... Se fosse um IP fixo, estaria o IP aqui. Se fosse um DNS, estaria o dns.com.br aqui. Entendeu? Entendeu? Clicar no link. Ó. Ele abriu, né? Ah, ele tá dizendo que esse programinha aqui não tá aberto. Vamos abrir. Pra fazer o teste local, eu tenho que abrir esse programa. Que programa é esse? É um programa que fica no reloginho, que é tipo um mini... Um mini... WS. Ah, entendi. Ele é bem de ferramenta, tá? É tipo um WS, mas local, é isso? Isso. Ó, ele vai configurar o server, entendeu? Então, ele é um gerenciador de site local. Tá? Ele tem que estar rodando. E daí ele fica aqui no relógio. Deixa eu ver se ele tá... É, acho que tu mandou fechar. É, eu te deixo. Deixa eu minimizado ali ele. Tá? Vamos dar um reload aqui. O... Depois... WebDev... Do not start... Pede... Administrador. Não tá startando? Hoje tá de sacanagem com a gente ver o troço. De sacanagem. que é o, aqui Fabiano, e aqui em configuração, avançado, diagnóstico, e daí pego o Fabiano, o legal é que ele acha o erro, e daí tem aqui a parte de correção, tá? Vamos ver se agora tem que ir até o final sem erro, tá? Beleza? Então, quando você testa daí, pelo WAS, local, ele tem que saber se está, beleza, o projeto, né? E o que ele achar de errado, você dá a corrigir aqui do ladinho. Ele já corrige. Tá, a princípio, agora é para ele rodar. É aqui, clicar, ainda não. Ainda está na igreja. É, este aqui, pular. Essa é a descrição, não está rodando. Deixa eu ver se eu tenho um ambiente para teste do eWebService. Vamos fazer um deploy diferente, então. É aqui. Avança. E daí eu vou por esse aqui, ó. Um erro na minha máquina ali, que não foi. Nessa tela aqui, seria a configuração do servidor, tá? Então, eu vou por esse aqui, ó. Então, eu vou em apertado. Aqui eu vou colocar o IP dele, então, 20, 20, 20, 20, ponto 200, usuário WX Informática, WX Informática. E a senha. A senha de novo. Aqui está o nome do projeto, aqui o nome do projeto. E aqui, avançado, é por FTP. E daí tem que colocar aqui o diretório, que é o WX Informática, que ele vai usar. E o FTP do tipo passivo. Isso, ele vai carregar para lá, para ele instalar o WebService lá, é isso? Isso. Então, esse procedimento, tá? De colocar aqui o IP, usuário e senha. Aqui ele vai estar usando o WebDev, a capinha do WS. E o que eles usam em accounting é o usuário Windows lá no servidor. Entendeu? Então, tem que ter um usuário e senha e uma conta administrativa para poder usar o Internet Information Server lá. Entendeu? E agora vamos dar um testar parâmetro para ver se está tudo certo. Vamos ver. Ele está dizendo que a versão lá está 77 e aqui é 63. Tudo bem. O servidor, né, parâmetros está válido, né? Está válido, sim. Está ok. Beleza? Ok. Eu posso daí fazer aqui o quê? Exportar isso aqui para a área de trabalho e ele vai gerar um XML de backup. Dessa configuração, entendeu? E daí você vai dar um salvar. Vai dar um verdinho aqui. Só um pouquinho. Só um pouco depois eu já ligo. Tá. Daí, então, aqui, ó. Você vai em exportar. E vai gerar o arquivinho, tá? Das configurações, caso você vá usar em outro projeto, já está tudo configurado. Só troca o nome do IP ou coisa assim. Então, avançar. E ele criou aqui as definições. Aqui, caso você tiver um .com.br, você coloca aqui, tá? Caso você não tenha, deixo em branco. Daí, aqui ele vai subir o arquivo, né? Um arquivinho que ele vai subir. Daí, é informações de parâmetros. Eu não deixo nada, eu deixo padrão. Ok. Tá? Padrão, padrão, padrão. E ele vai subir agora o projeto. Tá subindo. Deu o procedimento aqui, ó. Você pode ver os detalhes. Ele criou essa lista. Clicou aqui. E deu certo. Tá? Então, aqui, ó. É, Fabiano. Se eu clicar em clientes, eu tenho o get ou post. E nesse aqui, é pra fazer com o ID. Então, ah, o código 1, eu quero deletar. Código 1, eu quero pegar. Código 1, eu quero alterar. Então, se eu der um get e daí vem aqui, ó. Option parâmetros. Digamos que eu queira passar um reader, um user, uma senha, e daí testar, né? Ele vai me dizer isso aqui, ó. Se ele der um 200 ok, né? É o que o serviço tá rodando. Tá, tá rodando o serviço. Tá vendo lá? Então, ele executou, mas não trouxe nada, ó. Tá vendo? Porque a tabela vazia. Isso. Agora, vamos lá no servidor, lá no Hyperfire, aqui. Dá uma olhadinha na tabela. Agora, é pra ele ter criado ela. Vamos ver. Vou deixar, descriar a tabela. Agora, ele criou. Se ele não criou, ainda... Não, parece que criou. Clicou duas vezes e acessou a tabela. Beleza? Ok. E agora, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Adriano, Boller, RG, tá? CPF 925-541-48953. Beleza? Beleza. Bom, vamos atualizar aqui. Vamos ver aqui na página. Vamos dar um... De volta, ó. Tô no mesmo... Aqui, entra aqui. Só vou dar um menos zoom aqui. Pra ver tudo. Ó, vou dar... Vamos testar. Agora veio isso aqui. Já retornou os dados. Eu pego agora essa linha, que eu tenho agora a informação. Tá? Tem aí um JSON, eu posso desmanchar ele em qualquer... O próprio... O Indev deve ter uma ferramenta que desmancha o JSON. Tem, tem. Tem nativo. Então, aqui agora eu vou clicar aqui em post, ó. E vou colocar um JSON baseado na... Você vai inserir... Só que em vez de colocar Adriano, Eu vou colocar lá a Juliana. Né? E não... E tu já não vai botar um ID. Porque se tu botar um ID, ele vai dar repetido. Isso. Eu acho que não é nesse... Eu vou por... Eu vou por dois, não. Eu me lembro. Dois já tem. Bota um três. Se botar dois, vai dar erro. Ah, é verdade. Três. Ou eu posso excluir o dois. O CPF não pode ser o mesmo. Ele também vai dar erro na validação. Aham. Bota qualquer número, né? Isso. Só que aí tu tem dois registros, né? Já olhou aí, né? Tu tem que apagar o outro ali depois da vírgula, né? Aham. Ali. Aí vai... Não. Mais pra baixo. Depois do cinco, quatro ali, ó. Aqui, ó. Aí sobe um pouquinho. É verdade. Nossa, você tem olho bom, hein? Tá. Cara, eu faço isso o dia inteiro. Tira aquela vírgula. Tava com dois registros, né? Então, aqui, ó. Vamos abrir pra ficar claro, né? Se alguém for ver o vídeo, ó. É isso aqui, ó. É que tinha duas estruturas, né? Isso. E eu não tava enxergando a segunda. Isso. Então, essa é a estrutura de dados. A primeira é a estrutura da tabela. Aham. Tá? Aí, aí. Aí tu fechou a estrutura do dado. Aí tu fechou a estrutura da tabela. E eu te deixo o último. Não, tá faltando um colchete de petia aí ainda. Não, tá certo. Agora fechou, tá certo. Pode fazer. É isso aí. É que eu me lembro era assim. É, não, tá certo. Abriu, abriu. Isso. Abriu, abriu, fechou, fechou. Isso. Abriu, abriu, fechou, fechou. Tá certo. Fechou. Essa é a estruturinha de um novo registro. Se der agora, vou clicar. Ó, 200 ok. 200 ok. Tá inserido lá o registro 3. Tá lá no botão. Se der um atualizar, tá lá. Uhum. Beleza. Se quiser clicar, isso aqui eu tinha dado um enter e daí ele criou o registro 2. Uhum. Se eu vim aqui no site e daí dá um get. Vai retornar dois registros. Vai retornar o registro do Juliano. O teu e o da Juliana. E da Juliana. Uhum. Né? Tranquilo, tá funcionando bem. Ah, digamos que eu queira aqui apagar. Então, daí eu venho aqui. Qual ID que você quer apagar? Eu quero apagar o registro 2. Não existe. E vai testar. Não existe. Não, ah, não existe. Ainda bem. Tu tem 1 e 3. Daí, executar. Vamos ver se... É, mas ele tá dizendo que o método não é permitido, né? Talvez tu não tenha autorização pra delete. Tem que ver com a configuração, né? Aqui, ó. Get registro 1. Daí, ó, ele listou. Então, eu sou o primeiro. Né? Quero alterar. Daí você vai mandar o mesmo JSON lá, só que daí com informações diferentes. Isso. Vai mudar o nome do cara, alguma coisa. Não entendi, Adriano. Tá bem tranquilo essa parte. Então, me manda... Pra fazer o JSON aqui ficar o formatinho, né? Dessa primeira execução, você faz o quê? Faz um insert na tabela pra ter um registro base pra ele dar um get. Daí, pelo get que ele gerou, você faz o post. Sim, sim. Tranquilo. É, na realidade, isso depois eu quero fazer lá dentro da aplicação mobile, né? Mas isso é bem tranquilo. Ele deve ter um encoder, um decoder pra JSON, imagina. Tem, tem. É, você vai usar daí no help, né? Help.windev, né? Ele tem a parte de REST, né? Ele tem as explicações e tudo mais. Então, é... Feito aqui o quê? Feito a nuvem REST, né? Certo? Com a base. Daí, lá no servidor, né? Ele tem o quê? Aqui, ó, vamos abrir o meu servidor. Tá? Daí, estamos pulando agora pra uma outra máquina. Daí, lá no server WX, né? Eu tenho aqui o WIS rodando, ó. Esse programinha aqui tá rodando, só que esse é ilimitado, ó. Entendeu? Daí, aqui, ó, ele tem a parte do web service, né? As configurações e tudo mais, né? Então, tá aqui um... Até, por sinal, o atual que eu... Tá, mas isso é uma coisa, assim... Esse WIS eu preciso ter instalado em cada um dos servidores dos meus clientes, é isso? Isso. Tem a versão gratuita e tem a versão paga. Qual é a diferença? Gratuita é até 10 pessoas ao mesmo tempo. Até 10 conexões simultâneas remotas, é isso? Simultâneas remotas ao servidor, ele vai bloquear na décima primeira. Tá. Mas eu faço... Então, o cliente... Eu abro a conexão, uma coisa, digamos assim, Adriano, tem como estender essas 10 para um pouco mais? Você pode fazer, conectar e desconectar no uso, entendeu? Sim, sim, sim. É o que eu faço, na verdade, né? Eu vou lá, conecto, faço o que eu preciso fazer e desconecto. Quer dizer que sim, eu posso ter 10 conexões simultâneas. Apertar no mesmo milissegundo o botão ali vai ser muito difícil, entendeu? É, mas como a gente está falando aí, né? As minhas soluções são industriais. Eu não vou ter 10 usuários acessando exatamente no mesmo tempo, entendeu? Então, eu consigo usar, por enquanto, talvez um ou outro cliente, eu precise comprar uma versão mais porrada, entendeu? Mas, na maioria das vezes, a Free vai atender. Vamos dizer assim, 90% dos meus casos. E a versão paga custa quanto? 2,99, 300 euros. 300 euros, tá bom. Sim, para se lembrar, 2,99. E essa versão Free, eu baixo da onde? Ela está onde? Está dentro do diretório de install, dentro da própria ferramenta aqui, dentro do C, do Endev, do WebDev, tem ela aqui em install. E daí tem lá... WSRB, tá, beleza. Dentro do install tem, se não, no FTP da PCsoft também tem para baixar. Tá bem, tá bem. Bom, eu vou fazer o seguinte, me passa pelo WhatsApp ali os links das aulas que tu tem falando disso, dando os exemplos das aplicações. E eu vou tirar semana que vem para começar a mexer forte nisso aí. É porque eu tenho um prazo já de entrega de uma aplicação para o mês de fevereiro, eu já quero começar a brincar agora. Então, não é uma aplicação grande, é uma aplicação bem simples, mas eu já queria fazer ela dentro do Endev. Eu até tinha planejado fazer ela usando o Android Studio e Clarion, mas eu vou tentar fazer ela no Endev. Aí me passa esses links dessas aulas, então. Tá bom. Que tu tem, eu vou dar uma olhada, pelo menos aquelas que tu julga a mais importante. Tá bom. E aí eu vou olhar elas e vou montar e aí, à medida que vão surgindo as dúvidas, eu começo a te incomodar daí. Ah, bem capaz, não é incômodo não. Não, tamo aí para isso. Eu trabalho 18 horas por dia comendo o Endev. Não, beleza, é que assim, eu sou encarnado para resolver as coisas. O Pedrozão já arrepiou comigo uma época. Pô, mas tu é chato, hein, cara. Não, não, não. Mesmo o livro perca a representação. Beleza, beleza. Tá, e eu já entendi mais ou menos o conceito, tá? Não tem muito segredo, não. Acho que o processo é muito, muito simples mesmo, como tudo no Endev. Como tudo no Endev parece ser muito simples. E eu agora só, só o que eu tenho que fazer agora é começar a brincar. Ah, eu vou começar. Eu queria te mostrar, antes de você finalizar, o relacionamento de duas tabelas, que eu acho que eu... Ah, show. ...e devendo para você. Show. Né? Desculpa ter cortado. Não, posso fazer. Eu posso fazer? Claro, tá ok. Tá, então bem rapidinho aqui, ó, que eu sei que você, às 11, tem compromisso. Isso. Então, cria a tabela, né, T2, né, move, né, de movimento, né. Uhum. Minha esposa colocou musiquinha no teclado. Tem que encantar, né. Aqui eu vou usar a mesma conexão da outra. Aqui eu vou colocar uma data. T002, data, hora, do movimento. E daí aqui eu mudo para data. E aqui, ó, eu quero que você preste atenção, ó. Formato. Datetime. Entendeu? É um campo que já é o padrão SQL, entendeu? Aham, entendi. Tá? Daí é aqui chave composta, né, para o DC que ocorra mais de uma ao mesmo tempo. T002. Meio difícil, né. E daí aqui histórico. Tá? 50. Aqui, maiúsculo. Valor. E aí, aqui tem um detalhe, ó. Ocorrência em alguns bancos de dados, o pessoal diz para não usar. Diz para usar sempre decimal. É, eu uso normalmente decimal duas casas. Duas casas, né. É, dez caracteres normalmente. É, aqui 32, né, ele vai entender, né. Então, é um detalhe que o pessoal usa, às vezes, o money, não é tão preciso, né. O ideal é o decimal. E tu tem, às vezes, incompatibilidade, talvez. E aqui, ó, um detalhe bacana, ele vai ter valor padrão zero, tá? Para evitar, tipo assim, você fazer uma soma e, por azar, tem um campo nulo. Sim, somar um nulo. Entendeu? Então, é... Eu gosto disso aqui muito do Endeavor, que ele já lança nos decimais o zero. Porque isso aí eu fazia na mão, né, lá no script. Tinha que colocar que o campo decimal é zero e não nulo. Porque daí, na hora de você fazer os selects, na hora de você fazer os relatórios, as telas, e algum fechamento de cálculo, algum processamento, dava os furos, né. Então... É, até porque o pessoal não se dá conta que em banco nu é nu e zero é zero. É, então eu sempre lanço zero. Então, nunca vai existir uma linha do banco de dados na coluna de decimal com valor nulo no projeto. Sempre vou ter zero. Porque daí, na hora de somar zero mais um, vai dar um, né. Não vai dar uma coisa esquisita, né. Com certeza. Tá. Daí, fechou aqui, ó. Você tem que botar um campo para relacionar ali. Você não botou aí num código de cliente, uma coisa assim. Isso. E aí que eu vou te mostrar. Você tem aqui a tabela 1 e a tabela T2, né. Você vem aqui em análise, new link, clica aqui e clica. Você vai relacionar o que com o que? Isso. Coloca uma descrição e R, entidade de relacionamento de T001 vezes T002. Esse é o meu descritivo que eu tenho por padrão, né. Entidade de relacionamento da tabela 1 com a 2. A 1 é a pai, a 2 é a filha. Sim. Tá. Daí aqui, quem que é o código pai da tabela? A única. É essa aqui, hein. Eu já trouxe certo. Talvez eu tenha também CPF. Não, mas eu quero usar essa. Sim. Na T2 não existe, tá. Aqui é nessa lista, tá em branca. Se tivesse, apareceria aqui. Então, não existe? Cria uma nova. Como ele vai herdar o mesmo nome do pai, da mãe aqui, pro filho? Ele já cria o campo. Já cria o campo. Caralho. Nessa tela, ele já faz aquele negócio de cascada e restrict, que é o que se fazia lá na análise lá do Clernic. Sim, você tinha que marcar lá se era cascade ou se era restrict. Isso. Daqui já vem cascada e restrict. Ou seja, ele vai cascatear do pai pro filho. E vai fazer restrict se tu tentar excluir um pai que tenha filho. Se tu tentar matar o pai tendo o filho, ele não vai deixar matar o pai. Show. Tá. Isso funciona pra qualquer banco de dados. Qualquer banco de dados. É assim que funciona. Aqui tá em português, tá em inglês, né. Eu até desenhei uma tela mais, tipo, com uns íconezinhos, né, pai e filho, né. Vamos ver se eles mudam isso aqui. Cara, não dando em francês, que o meu francês é meio fraco, o resto tá bem bom. Mas ele tá bem claro, né. A regra de eleição, né, no pai. Então, se o pai tiver filhos, ele não vai deixar, né. A regra do pai sendo modificado vai refletir nos filhos, né. E tá feito o relacionamento. Se você for ver, ele criou aqui o link. Que barbada, velho. Muito bom. Barbada, né. Então, não tem erro, né. Arrasta daqui pra cá, tá feito. Tá aí, feito isso, fechou. Deu yes, que ele vai sincronizar. Né. Vamos dar check-in pra fazer o versionamento. Tá. Feito. Uma coisa que eu não mostrei também aqui na análise, aqui na análise, no menu análise, tem aqui essa bandeirinha de corrida. Você vai clicar em angulozinho, gerar script. E daí aqui, ó, tem as tabelas, e você vai gerar qual banco que você vai rodar o SQL. Então, digamos que fosse por hora. Daí você vai marcar que vai dropar a antiga ou não. Entendeu? Vai gerar aqui, tá gerado o SQL, ó. Que barbado. Que barbado, né. Create index, create icons, primary key, not null, foreign keys, né, contra int, entendeu? Tá tudo aqui, já criado aqui, só copiar ou gerar um arquivo .sql, né, que ele vai criar o arquivo. Eu vou importar lá no SQL Level Log, porque ele deu. E deu. Beleza? Muito show. Muito bom. Daí fechou. Não, eu agora, essa semana que vem eu vou começar realmente a brincar efetivamente com isso, né. Vou criar em etapas, vou criar primeiro o back-end, depois eu vou criar toda a parte de REST aí, de Web Service, e depois eu vou partir para a aplicação mobile, tentando consumir o REST aí. Deve ter alguma dúvida e tal. A gente vai conversando. Se você clicar aqui agora no new, né, clicar aqui duas vezes no API Fabiano e new, clicou aqui, hein, e pegou a tabela T2, ó, só da NETS. Opa, só marca a segunda opção. E daí, NETS até o final, vai versionar, e tá criado, né. Se for rodar agora, fazer o deploy rapidinho, pra finalizar a aula, hein. Ó, vamos dar NETS ali, ele vai subir e vai ter daí o método publicado no Web Service. Você viu que não demorou ali na questão de segundos, né, coisas... É, realmente, realmente é muito difícil. Muito simples, né. Vai subir um arquivo a mais. E versionou, né, sempre versiona. Sim. Tá. Mas você quer dizer, o versionamento é muito bom, né, mas daqui a pouco causa uma cagada, perde alguma coisa. Bom que não tem que ficar fazendo a parte, ó. Já criou, né. Glicou aqui, ó, já tá apresentando o T1 e o T2. E o T2. Né, aqui os métodos de Get, Delete, Post, né, de cada um deles. Muito bom. Né. E daí, a única dica, assim, que eu te falo, coloca um registro, pra daí ficar mais fácil de trabalhar com o post. Tem, 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 tem aí, pra fazer todos os testes, depois tu faz um primeiro cadastro. Porque daí ele é cheio de ponto, ponto, aspa e tudo mais, né, chave, né. Erra um caractere. Então, daí, assim, tendo um registrozinho de exemplo, daí você pode usar tranquilo. E aqui no Help, ó, REST, SEND, é o que você faria lá no WinDev ou no Mobile. Né, aqui, ó, REST, SEND, daí você vai consumir o Web Service, entendeu, ó. Tem toda a explicação aqui com o que faria. Ó, legal. Então, aqui você faz My Request, né, a URL é onde tá o servidor, né, então, aquele endereço lá que eu tenho aqui, né, beleza. Daí, desresponse, né, daí ele vai dar o resultado, né, e aqui é o conteúdo que veio, que seria aquele JSON de resposta. JSON de lá. Né, aqui, ó, tem um monte de postagem minha, ó, aqui tem do Amarildo também, acho que é mais postagem do Amarildo nesse caso. Beleza? Beleza. Não, desde que eu vou começar a me mexer agora, vou começar a estudar e vou quebrar um pouco também dessa, vamos dizer assim, dessa resistência que eu tenho de iniciar, entendeu. Eu tenho que começar a botar a cara ali, não. Pelo que eu vi, cada vez que eu olho, é bem simples de fazer. É muito simples, muito simples. Tá, e a parte de conversão do REST também tem aí no Help. Sim, é. É Serialize. É, o Serialize dele. Serialize, e daí você passa o JSON e ele gera a estrutura. Já me gera uma... Serialize, deserialize, né, aqui, ó. E outra, ele tem também, é só apontar pro JSON, né, ele tem uma variável chamada do tipo JSON, né, então, digamos, resultado isJSON, entendeu? E daí você coloca pra dentro desse resultado do JSON e consegue ir fazendo a leitura, tá. Sim, eu faço o parse dela, eu tiro os pedaços que eu preciso. Isso, é, ó, se eu dar um enter aqui pra você entender, é, resultado isJSON, ó, tá vendo? Eu já vi sozinho. E daí você coloca aqui que ele recebe aquele buffer, né, da variável que veio lá do REST SENDING, entendeu, o CONTENT. Entendi, entendi. E daí você coloca o resultado ponto... Resultado ponto a... Ponto. Oi? Eu pego o resultado ponto alguma coisa. O campo nome do cliente, entendeu? Beleza? Beleza. Tem um pouquinho de fazer. Bem, beleza. Tá ótimo, então. Um abraço. Cara, brigadão pela paciência, tá, semana que vem eu começo a brincar com isso aí. Beleza, eu vou te mandar o projetinho que eu fiz aqui pra você de exemplo, tá? Tá ótimo, então. Tá bom? Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.